O Armazém Paraíba é sucesso em qualquer lugar, inclusive aqui em Presidente Dutra. E está com a mega promoção final de mês Paraíba, onde você irá encontrar diversos produtos nos mais diversos segmentos pelo menor preço da cidade. Inclusive estofados, os melhores sofás do Brasil, com aquele desconto que todo mundo gosta. E nós estamos aqui para mostrar este sofá super moderno, que nesta promoção você vai encontrar por um preço baixo de verdade. E o melhor, as facilidades que a loja oferece. O Armazém Paraíba, como sempre, inovando e trazendo grandes promoções para nossos clientes. E esse final de mês a gente vai trazer a mega operação preço baixo no segmento de imóveis. Onde a gente vai ter a oportunidade de trazer preços imperdíveis, descontos especiais, para que o cliente possa renovar sua casa no final de ano. Que compre seu sofá, compre sua cozinha, compre seu colchão box para você estar recebendo as visitas. E tenha certeza, com aquele desconto especial e com atendimento diferenciado que o Armazém Paraíba sempre traz. E também as facilidades. Com certeza, o Armazém Paraíba a gente tem não só a facilidade no crediário, isso crediário próprio, mas também o cartão Paraíba, como sempre, que tem um desconto especial e tem umas condições de pagamento diferenciadas. Para esse final de mês, digo para vocês, quem não comprou ainda o segmento de imóveis, que queira renovar sua casa, nos procurem. Que tenha certeza que vocês vão ter as grandes surpresas com grande desconto que vai ter nessas mercadorias, nesse segmento. O Armazém Paraíba sempre oferece o melhor para os nossos clientes, tanto em produto quanto em facilidade no plano de pagamento. É um ambiente agradável com um atendimento diferenciado por parte dos nossos vendedores. A gente está disposto a atender da melhor forma para que o cliente saia satisfeito e realizado com a sua compra. O Armazém Paraíba hoje está oferecendo uma variedade de produtos novos com preços imperdíveis, mesmo um preço de oferta, que você pode parcelar em 10 vezes no cartão Paraíba e nos demais cartões. Olha só, nós temos tênis para fazer caminhada e ir para a academia de R$ 75,00. Temos sapatilha feminina a partir de R$ 45,00. E no setor de confecção também temos novidade com preços de ofertas, que é blusas a partir de R$ 16,00, vestidos adultos a partir de R$ 24,00. É isso mesmo, R$ 24,00. E o melhor de tudo é que a gente vai dividir em 10 vezes sem juros, sem nenhum acréscimo. E a gente está aqui pronto para atender vocês, viu? E o que vocês precisarem, dentro da nossa loja, a gente vai estar disposto para atender a sua necessidade da melhor forma possível, tá bom? E o melhor da moda, com o menor preço, vocês sabem onde encontrar, aqui no Armazém Paraíba. Então venha fazer uma visita para a gente e saia satisfeito com o seu produto. Então venha fazer uma visita para a gente e saia satisfeito com o seu produto.